Onde todos os povos vivem seu prato, Senhor? Onde sempre o prato de vitória, o dia do Senhor chegou? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? E para que os reconhecem sua vés pra reinar, Deus do mar, Deus do mar. Deus do mar, permanecer, Deus do mar, Deus do mar, Deus do mar, permanecer. Onde sempre o prato de vitória, o dia do Senhor chegou? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os reconhecem sua vés pra reinar, Deus do mar, Deus do mar. Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Onde sempre os povos vivem o novo reino de Deus? Obrigada. Obrigada.